Vereador Fius, sua parte. Vereador Renato, que bom que o Assinia solicitou essa declaração de líder. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o vereador Fius. Esse é o papel da liderança mesmo do governo. Cumprimentos. Isso não significa dizer que nós concordamos com esse projeto. Esse projeto é uma grande mentira de gestão compartilhada. Não existe gestão compartilhada. Existe um processo de terceirização da saúde em Caxias do Sul. Vamos deixar isso bem claro para todos que nos ouvem pela TV Câmara, aos colegas vereadores. Esse processo de terceirização significa, vereador Renato, a responsabilidade solidária do município com relação à gestão. Só isso que é um prejuízo para o município. O município lá atrás poderia ter optado, vereador Renato, quando terceirizou a UPA Zona Norte, em manter o mesmo convênio que era feito com a Universidade de Caxias do Sul, com toda a qualidade, usando a nossa Faculdade de Medicina, para prestar um bom serviço para Caxias. Não. Conversando com o reitor, várias oportunidades, eles se colocaram à disposição, se colocaram à disposição de ampliar o belo serviço que é feito no Hospital Geral. Nosso Hospital Geral é um hospital referência, referência no Brasil, do ponto de vista do atendimento e da qualidade do atendimento, utilizando a nossa universidade comunitária. Então, nesse sentido, não tendo alternativa, o prefeito não quer parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Aí existe aquilo que o nosso governador, lá no Espírito Santo, Casagrande, está fazendo, uma fundação de direito, a fundação pública de direito privado, onde, aí sim, efetivamente, o poder público tem o controle e possibilita a contratação. Aí a agilidade, que o vereador Fiusa fala na contratação, através de CLT, seletista. Então, a fundação pública de direito privado permite isso. Falta é vontade política. São dois projetos diferentes que estão sendo implementados em Caxias do Sul. Esse, na realidade, eles não têm controle nenhum sobre a gestão da UPA Zona Norte. Quem comanda lá, o vereador Menegucci, trouxe aqui todas as dificuldades do IGH, lá na Zona Norte. A prefeitura não tem controle, ingerência, zero, zero, zero. Então, nesse sentido, há outra coisa, você trocar, você tira 260, 240 servidores do pronto atendimento, e bota para as UBS, aí você bota mais 240 para dentro da UPA 3, UPA Central. Na realidade, você só está aumentando o custo do atendimento. Você está dobrando o custo do atendimento. E aí não falaram quantos médicos se demitiram, não é, vereador Renato? Obrigado. Obrigado, vereador Frizo. Eu acho que, com a sua fala, não precisava nem... Eu poderia agradecer e ficar contemplado, porque foi uma fala ótima. Mas eu prefiro... Eu vi os 20 minutos do vereador Frizo, nosso líder do governo, finalmente tem um líder do governo, mas eu não vi nenhum segundo ele falar sobre a agressão que houve lá na UPA Zona Norte, que foi agredido um funcionário. Funcionário que ganha... Isso foi essa semana, não é, vereador Frizo? Não é a primeira, não é? Essa agressão que houve, porque as pessoas recebem um salário baixíssimo, estão lá enchendo de pessoas para ser atendidas, e não esse serviço não é... Sim, agressão isso é quase que diariamente lá. E não é que precisa de vigilante, não é que precisa de guarda municipal, não é que precisa de polícia. O que precisa é de atendimento lá. Precisa é de atendimento lá. O que não dá para atender é dessa forma. O que não dá para atender é dessa forma que está sendo feita. Quem viu essa exposição ali no Executivo e viu aqui no telão, o vereador Menegus, o vereador Edson, é a mil maravilhas, é a sétima maravilha do mundo. É isso, é só ir lá na UPA, na prática, para ver na UPA Zona Norte o que é. Isso aqui quem está apoiando, isso aqui é no jornal de ontem, no jornal de hoje. Isso aqui faz um ano, foi quando começou. Não, não, isso aqui foi agora. O vereador Filson não falou uma vírgula dessa situação. Então, assim, eu fico... Porque a gente sabe o que eles querem. E a saúde, o número principal, é reduzir custo, mandar pessoas para cada vez mais para o caixão. Não se pensa em atendimento, se pensa em reduzir custos, custos em saúde. Em saúde não se reduz custos. Em saúde se investe, se faz investimentos. Então, o que está se fazendo é o contrário. É uma administração que pensa em dinheiro. Uma administração que o prefeito mostra de onde que veio. O prefeito bancário, que veio da iniciativa privada, só quer fazer isso. Vereador Ues, estivemos junto com o senhor novamente. Fiquei na parte, vereador. Lá na tarde, novamente lá no Engalópolis, vendo uma situação, vendo uma situação lá em Engalópolis, estivemos de manhã, estivemos à tarde de novo. Não tem médico, já faz 60 dias. Já faz 60 dias, vereador Ues. E uma preocupação sua que o senhor vem trazendo todo dia aqui na casa. Vereador Adenício, a parte. Bom, vereador Renato, essa questão da terceirização na saúde, a gente pode ver alguns modelos, como no Rio de Janeiro, em várias cidades, em Niterói. A gente vai ver que esse modelo, a médio e longo prazo, ele não vai funcionar. Aquilo que a gente vê na TV, das pessoas em maca, aquelas coisas de não ter atendimento bom, isso é a terceirização. É a cara da terceirização da saúde no Brasil. Então, a gente pode se iludir até que vai ter um bom atendimento agora, porque está economizando e tal, mas a médio e longo prazo vai ser algo muito caro para a nossa saúde. E tão caro que as pessoas vão pagar com as suas vidas. Então, a gente precisa entender que na saúde não se economiza. Na saúde, a gente precisa ter investimento e compromisso com a vida das pessoas. E, claro, esse processo de terceirização, ele também desconsidera vários servidores e funcionários públicos que tinham toda uma experiência no atendimento ali de urgência, que não é qualquer servidor na área da saúde que tem. Então, é anos de experiência, anos de capacitação para estar ali, e que tem todo um conhecimento que é diferente de outro serviço. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Também alertar, porque no processo esse de terceirização, se desconsiderou o debate dentro do Conselho de Saúde, que é um espaço popular, em que a população tem voz e tem direito a manifestar, embora a Prefeitura diga que tem jurisprudência, que não precisa ter aprovação do Conselho, é importante para Caxias do Sul, inclusive essa jurisprudência, o Conselho não conseguiu se apropriar dela para realmente entender, mas a gente quer aqui também repudiar esse desrespeito com o Conselho Municipal de Saúde. A gente precisa dialogar com a nossa cidade, porque a saúde é para todos nós. Obrigada. Obrigado, vereadora Denise. Vereador Périco, depois. Então, só para... Obrigado, vereadora Denise, vereador Périco. Agora, isso é uma decisão política. Não é uma decisão de um governo que quer, a qualquer custo, baratear a saúde. Não é pensando na saúde da população que faz esse tipo de trabalho. Porque a UPA, os funcionários estão apanhando, que se enlixam. O salário deles, comparado com qualquer outro salário, é reduzíssimo. E as pessoas estão lá botando a cara para bater, para ser batida, para ser agredidos. Isso não é a primeira vez. A enfermeira está aqui, porque ela está lá, porque ela precisa. Poucos dias atrás, eu estive lá, a recente, depois de 12 horas, um senhor chutou a porta. Nós achamos que está errado. Está errado, mas depois de 12 horas, a senhora dele fazia, quatro, cinco horas estava lá, ele esperou mais seis horas, quando estava fechando as 12 horas. Bom, se não fosse entendido, então, isso aqui eu vou embora. Então, isso aí. e nós lamentamos quando acontece qualquer agressão a qualquer funcionário, ou de ambas partes, que seja, para nós isso é, com certeza, é um desrespeito. Mas imagina ficar, o mínimo, seis horas a 12 horas, e agora está. E assim, eu não vi nenhum momento, também, vereador Filsa, falar, quando que abre a UPA mesmo? Vamos passar mais um inverno, morrendo gente aqui. porque fechou o postão, nenhum local foi ampliado para o atendimento. No Natal, primeiro do ano, teve para quem tem dinheiro, sai da cidade e pronto. Pessoas humildes, pobres, se lixaram, se lixaram porque não deram bola. E no inverno, então, nem se fala. Se só simplesmente se fecha, se fechou, o investimento que estão dizendo que estão gastando seiscentos e poucos mil, que é só, e as licitações, onde é que está as licitações, para as partenheiras, para o equipamento, isso não foi dito nada em nenhum momento. Quando começar, qual é a previsão? Quando é? Seis meses para ficar pronto. Seis meses para ficar pronto, o casco. Como ele disse mesmo, lá na inauguração da UPA, quem esteve presente, vários vereadores tiveram presente, é muito fácil fazer, fazer uma nova, porque o prefeito Alceu fez, ficou nova. Não, uma reforma demora seis meses, ele dizia que para fazer uma caixa dessa, nós podemos fazer uma por mês. É só pegar os anais que o prefeito disse na época na inauguração. uma caixa dessa pode fazer, pode fazer, cada dois meses, vamos dizer, muito, dá para fazer. Quero ver manter isso. Bom, e a manutenção não foi feita. Então, presidente, quero agradecer mais uma vez. Eu sei que isso aqui nós temos muito o que discutir, porque não vi em nenhum momento o dia que vai ser aberto as portas mesmo para a população. muito obrigado. Obrigado. Obrigado.